Com esse script de King Legs, você vai conseguir muitos itens nele grátis, frutos grátis, o pau muito rápido e coisa arada, então vem comigo e bora! Fala jogador, é o Lures, e bom, primeiramente, esse script aqui, eu tô usando numa conta zerada, porque é a minha primeira vez jogando King Legs, isso mesmo, mas antes que me perguntem, não, não dá ban, a não ser que tu tire um PVP aí, alguém te denuncia aí, sim, tu pode tomar ban, mas se tu usar de boa aí, com comoderação e com cuidado, você não vai tomar ban, beleza? E o executor que eu tô usando é o Fluxo, eu já trouxe vídeo aqui ensinando como baixar, instalar e tudo mais, só procurar aí no canal e olhar e assistir, ou eu posso estar trazendo um vídeo específico aqui pro King Legs, comenta aí! Enfim, eu vou botar aqui o script, vou executar, e esse script é muito útil, o Pabohub aí, pra quem conhece, sabe que é top! Aqui em general, por exemplo, tem o Select Mod, que ele vai selecionar o modo de ataque, e aqui em Maito pode ativar o Auto-Farm, que ele vai automaticamente farmar aí nível, tem o Skill, que quando tu ativa ele usa as Skills sozinho, Enfim, tem muita coisa aqui em general que tu pode estar usando, em Sets, que eles não recomendam você mexer em nada, pra não desconfigurar o script, em Stats, tu pode usar aqui pra ele automaticamente, conforme vai evoluindo, vai automaticamente preenchendo os Stats aí no que tu colocar, Teleport aqui, que é muito top desse script, que tu seleciona a ilha e automaticamente o teletransporta pra lá, bem bacana isso! Tem aqui a Hide, seleciona a dificuldade normal aí, Auto-Hide, que ele vai fazer a Hide sozinho daí, algumas Skills, e aqui tem uma coisa muito bacana, que é a Devil Fruit, rapaziada, por exemplo, eu quero aqui selecionar a Devil Fruit Spike Spike, e quando eu ativo a Auto-Boo Devil Fruit, e a Spike aparece na loja, ele automaticamente compra, e esse script é bem simples, mas é muito útil, comenta aí se você quer em outros, mais avançado, mais complexo, deixa o like aí e valeu! Tchau, tchau!